É galera, chegou o dia. O dia de nos despedirmos do CSGO. Acordamos hoje com um novo banner no perfil oficial do Counter-Strike no Twitter, dizendo, traduzindo para o português, o amanhecer do último dia. Hoje é terça. Na semana passada, o Alvo já tinha perguntado o que faremos na próxima quarta-feira. Resumindo, em menos de 24 horas teremos o lançamento oficial do CS2 e o fim do CSGO. Para nos despedirmos desse jogo que mudou minha vida de muitos de vocês, reunir com alguns amigos para jogarmos provavelmente pela última vez nossa última partida competitiva no CSGO. Vai perder ainda. Nossa, que visão indiferente. Nossa, mano. Basta ele aqui, né? Por favor. Maravilhado. Imaginem só abrir uma caixa de um dólar e ganhar uma skin de 500. No que drop, site mais confiável e utilizado no mundo, isso pode acontecer. Lá você encontra diversas caixas baratas que podem te dar facas. E utilizando o cupom DOG, além de 10% de bônus e 50 cento de graça, preenchendo o formulário que está na descrição, você concorre a uma lendária AWP Medusa, uma das skins mais raras do CS2, além de 10 facas Doppler. 11 skins para 11 pessoas diferentes. Lembrando que o site é apenas para maiores de 18 anos e você deve depositar apenas aquilo que possa perder. t-drop.com, link do site e do formulário na descrição. Boa, galera, bora. Ó, vamos pensar o seguinte, se o CSGO, o CS2 vai lançar e você vai ficar com uma marquinha na sua conta da patente que você estava no GO. Eu não entendi o que ele falou. Ah, o hospital está diferente. E aí? Você está doido? Está diferente o quê, mano? Está a mesma coisa. É, eu percebi que o que está bom. Eu não assisti isso. Como assim? Tem um hospital também, Rafaão. Tem uma aba aí. Ó, tem uma aba aí diferente, velho. Isso, meu hospital está diferente também, Rafaão. É sério, é sério. Mano, está a mesma coisa, cara. Bomba aí, bomba aí, bomba aí, bomba aí. Eu sou muito bom de USP, eu sempre fui. Desde o lançamento do Counter Strike. Cara, mano, eu dei um HS. Mano, o Felipe é bom de USP desde a época do Source. Eu também fiquei fora. Peste do céu, eu tô jogado. Sai, cara. Costa, as costas. Meu Deus, dói. Ele fez de novo. Mano, está chitado. Pulou já, parça. Pega a tb. Tchou choro, parça. Tchou choro. Luka. Ludi. Meu Deus. Dois que eu vou dizer. Onde zera? Porra, a gente bate aí. Menos 90 desse. Onde, onde? Tá, não vou me, Liat. Continua. Não está mais 90, não, mentiroso. Menos 52, direita, Rihanna. Relaxa, ele não sabe de mim. Agora ele está mais 90. Ué. Oxe. Nossa. Ô, Rafaão, vai dar caltrol? Ô, Rafaão. Mas ele estava, ele estava. Rafaão. Ele estava, o quê? Rafaão. Ele estava menos 60. Joga o jogo direito, Rafaão. Tem mais 90 desse. Ô, Felipe. Se você quiser, a gente kikou o Rafaão na próxima, tá? Para você jogar sem dor de cabeça. Melhor mesmo, né? Que isso, chef. Chupetas. Cara, eu vou chupar o Felipe. Ele é meu amigo há muito tempo, mano. Tem para mim também? Não. Que você é virtual. Desmitei aí, Rafaão. Ria. Tá reservado. Matei um meio. Acho que tem cara. Ah, rato, rato, rato. Ria também. Vou ajudar o Paiva. Boa. Cuidado para o Paivinha. Rato, rato, rato. Meu Deus. Matei isso aqui, Lucas. Ajeitinha, Lucas. Vai, vai. Boa. O que é caroço? O que é último? É baguei meio. Baguei meio. Tá, é último carroço. Ria, ó. Menos 80, Ria. Menos 80, Ria. Nossa. Estou humilhado. Peguei. Não, cala a boca. Joga aí, ô, galera. Joga aí, Lucas. Ô, Lucas, não tem. Ah. Olha, cara, você tinha quase nada e me dropou tudo que você tinha. Tá bom, dog. Tu tá gravando. Pode ficar com a minha cara. Nossa, mito, mano. Afon, nunca farei isso por mim. Caverna, 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 caverna. Vai lá, vai lá, vai lá. Caverna tem? Liga, liga, liga. Fica aqui, liga, irmãozinho. Caverna e palácio. Nossa, Lucas, cita a porra, gusão. Não, não, Lucas. Caverna. Subiu, subiu. Eu vou jogar um chão de paiva. Vai, liga. Very medium. Que doideira é essa da caverna, caverna. Pai, joga, papai. Pai, joga, papai. Ô, 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 ô. Rafa, me dá um pé na B, tipo, no tapete. Você não precisa encostar no tapete. Você vai ver um buraquinho no chão, tá ligado? Um relevo mais baixo. Acertou certinho o pixel, meu mano. Muito cego, mano. Que filha da mãe. Rato, rato. É rato. Tem ninguém meio, velho. Que ideia é essa? Pera que vocês vovam aí. Ok, boa. Nossa, quase que eu pinei, parça. Não, 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 para, tem que conversar disso aqui, velho. Entrega não, hein. Ô, Lucas. Entrega não, hein. Cuidado, mano, o cara no rato aí. Boa, Lúdia, boa, Lúdia. Que engraçado, velho. Esse cuzão ficou doido. Nossa, liga, liga. Ele ruxou em você, Felipe. Pega por aí. Ah, não. Relaxa, gente. Foi de boa. Relaxa, foi igual. Foi junto. A gente foi junto, a gente foi junto. Torei no rato. Tô maluco. Rato tem, rato tem. Pode comer. Matei um. Beluca, beluca. Vai mais, rapazão. Vai mais no 15, vai mais no 15. Vai mais no 15. Meu Deus, dois, dois, dois. Tá roxando, tá roxando. Um tomou no escopo, mas vai tomar. Lá em cima, lá em cima. Uou. Ah, fantástico. Fala se eu não tô bem. Fala se eu não tô bem. Fala se eu não tô. Aí é osso. Vamos junto, Lúdia. Vamos tomar a Nilba. Esse é todo mais grave, gente. Palace ou aquilo? Batei. Lindar, Ria. O pai tem a noção, mano. Mano, vai, liga e faz a esquina. Vai, Lucas. Bora, bora. Vai, Felipe. CS, gol ou CS, dois? Tipo, o Ria falou pra você é HE, mas eu nem cumpri a HE, mano. Que porra é essa? Boa, fizeram muito. Seus merdas ruins. Charlles do Bronx. Mano, se fizessem, teria dado certo, velho. Só ele que me mata, velho. Se fizessem... Charlles do Bronx. Esse cara tá falando alguma ideia louca? Calma aí, calma aí, calma aí. Charlles do Bronx. Esse aí é lutar boxe. Nem mui-tai, nem capô. Ele luta, cara, até estoura o cabaço, ele luta, cara, até estoura o cabaço, passo, 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 caca... Mano, no CS2 você não vai conseguir fazer isso, cara. Entendeu? Não. Ó, ó, que que é isso? Nossa, mano. Que doidão esse Rian, velho. Cara. Dog, como você saber que ele ia vir em L? Mano, eu tô telando a live dele, cara. Tem B, tá, Lucas? Tem meio, tem meio também. Não, não, é B, é B, pode B, pode B, galera. 2x2, 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 2x2. A B tá quente, tá? Pelo castaninho. Comem aí, comem aí, comem aí, chute, chute. Isso eu nunca vi. Comem aí, Felipe. Tem A, tem A. Dá um chili baita. O que é isso, fumaça? Nossa senhora, mano. Ô, o que é isso? O que é isso? Ajuda, ajuda, ajuda. Ajuda, chicote, jungle, merda. 80. Olha só, o Felipe faz aí no flash, velho. Tem um pá. Cabecinha. Ah, mano, vocês estão trolando, velho. O que é? O que é? Vai, Felipe, vai, Felipe. Você não ganha esse... Galera, confia na cal, na moralzinha. Essa chama... Fake do fake do fake. Tipo assim, o Rafão, ele vai ruxar B com tudo. Depois o Paiva e o Luquinhas vão fazer em dois tempos, lá no palácio. Então, tipo, o Rafão ruxa B. O Rafão entra B, o Paiva e o Luquinhas entram A. Mas eu e o Felipe depois vamos B em segundo tempo, acabou. Vem, Felipe. Deixa ele... Nossa, ele tá bem... Deixa ele, deixa ele, Felipe, deixa ele. Agora, entra aí vocês. Estoura, estoura, estoura. Rato, Rita. Você fecha, parceiro. Agora vai, entra aí, sua farsa. Fodeu. Vai ter que ser aí mesmo agora. Vou botar pra você na liga, tá? Faço perto. Aham. Vai, vá. Ó, Paiva. Puxi. Os cara falou de fundo? Descutei, deixa eu ver. Tentei pra você. Boa, CT último. Paiva, joga demais. Cuidado, Paiva. Tá no fogo já, fogo, fogo, fogo. Só se esconde, velho. Só se esconde, meu mano. Passou, passou. Ai, caralho. Por que eu fui me mexer, parceiro? Olhinho. Ruim. Ruim demais. Vamos cair de sem palácio, comecei a ter luz? Para. Que isso, mano. Que isso, mano? Oh, o Deus da areia, caralho. Ah, bateu, pula, 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 pula. Bateu, pula, pula. A porra. Não quero, né? Você tem viado. Que isso. Isso é isso, mano. Caraca, mano. Vem, qual o CSQ, velho? Talvez tenha sido nosso último run no CSQ, cara. Não, não, problema. Sai, bora. Mano, por que que eu vou tirar, velho? Tá dando todo demais. Puxou, parceiro. Como é, velho? É, ele tá perto, seis. Tá perto? Comei. Caraca, dá foda. Vai, dois, três, e. Agora vem. Vai. Oh! Oh! Ah, que isso, mano. Velho, eu ia tirar. Aí, Lucas. Aí, boa noite. Nossa, aí, bora. O bom do CSQ, vai ao TK, velho. É a melhor fight do que o jogo. Não joguei nada. E perder esse round, mano. É culpa do Rian, se perder, se me matar. Ó, Gui, bota um hack ali quando ele varou. Mercado, mercado, surdeza. Você viu, né? Uhum. Ué, essa é bom. Ah, e tá a Elipse aí, que tava aqui no chão, mano. Nossa, o que é? Esmogou a Elipse, olha lá. Malou, hein. Nossa, o Rafa, o cara se expou. Ele jogou muito. Nossa, o Rafa, você chupou ele. Ele jogou muito. Cuidado, meu irmão. Não apareceu? Todos. Pá. Rian contra o cara que tá em último deles. Vamos ver. Nossa, tem dúvida ainda? Vai perder ainda. Nossa, que visão diferente. Nossa, que... Nossa, mano. Fecha ele antes. Para, viado. Fecha, fecha, fecha. Fecha. Ah, mano. Ele olhou, ele olhou. Mano, ele pulou literalmente. Ah, mano, quando eu tirei a faca, ele pulou, velho. Uma das coisas do CSGO, timing. Nossa. Merece, merece. Isso com certeza não vai ter. Sai fora do pé, do pé. Não, para, Lucas. Para, Lucas. Sai, sai. Não, 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 não. Mano, isso com certeza não vai ter no CS2, velho, timing. Em cima, em cima da areia, raven. Vou matar. Matou. Em cima aí, ó. Matou, matou, parça. Que isso, Ludi? Eu deixei, não foi um raço. CT, 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 CT. CT está na caixa, não foi um prazer. Ai, liga. Banguei, liga. Voltou ali atrás. Já passou louco. Deu por aqui, ziquinho. Fica aí, fica aí, Felipe, que ele está louco. Ele está com muito medo. Calma, calma. Zica, hein? Ah, está criando aqui, rapaz. Ah, não. Caverna, Luquinha. Relaxa, pai, está garantindo. Guiou um pouquinho só. Não, não, Ian, não, Ian. Ai, mano. Não ganha, não ganha, não ganha. Ô, Lucas, eu jogo esse jogo há uns sete anos. Você acha que eu não estava contando o tempo do defuso na minha cabeça, mano? Vai, não vai ter uma TK, foda-se. Tem por aqui, tem por ali. Você pode jogar, né? Olha aí, Felipe. Que isso? Cabricinha. Cabricinha. Os dois, os dois, você que é isso? Cabricinha, cabricinha, cabricinha. Cabricinha, 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 cabricinha. Nossa, olha esse rio. Não vem não, rapaz. Jogou o último, Luquinhas. Eu sei, parque. Pode jogar alguma coisa, caralho. E no final, você chupa igual. Ó, olha essa play. Conta até três, Rafaão. Não dá a contar, então chupa. Dois, três. Tá, volta a delay pra essa conta. Pode te acupar, Lucas. Pode te acupar, Lucas. Pode te acupar, Lucas. Ele não defusa isso. Nossa, porque ele tá humilhando a movimentação, tá? Quem, 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 quem? Não defusa. Não, 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 não.